Oi Edu, oi Gabriel, tô te vendo Oi todo mundo Será uma galera entrar? Mas eu vou dar uma ligadinha pra vocês Como vocês estão... Ih, peraí Vocês estão curtindo o Natal do Sunshines? Me contem Qual foi a surpresa favorita de vocês até agora? Vocês estão curtindo a playlist de Natal? Como vai? Minha mãe está aqui Oi mames Gabriela Tudo bom? Você já recuperou seu celular? Bebê, meu celular nunca vai ser recuperado Nesse momento ele já deve estar todo quebrado Já devem ter vendido as peças A preço de banana Foi com meu celular Já era Voltou Ops Peraí gente Tá falando que minha conexão tá ruim Mas nem tá Agora vai com fé mesmo Alô Marcas Cadê Minos de iPhone 12 Pro Max Pois é Marcas Complicado Mas tudo bem Tudo bem A gente trabalha A gente recupera Né? As coisas Infelizmente tem gente que vai lá e cota de vocês Mas gente, tá tudo certo Já passou esse assunto Estamos bem Hoje no Natal dos Sunshines Hoje é o Qual? Que surpresa é essa? A gente teve dia 16, 17, 18, 19? Já o quinto Já gente Quinta surpresa Então Hoje a gente Hoje a gente lançou o meu canal no YouTube O meu mesmo Anny Gabriele E nesse canal O objetivo É só lançar conteúdos Muito bem produzidos Sabe? Então o canal da Central Ainda vai existir E a gente vai lançar coisas de Backstage Challenges E afins Que a gente sempre lança O conteúdo da Central Ainda está lá intacto Mas no meu canal Vai ter coisa Tipo Se eu quiser fazer um cobro Muito bem produzido Se eu quiser fazer Enfim Vão ser projetos mais elaborados lá Então vocês podem esperar Conteudões E o do Marés Que está aqui Me perguntando O que eu mais gosto De comer na ceia de Natal O que você mais gosta De comer na ceia de Natal Amiga Me fale Eu? É Eu ia falar Uma pessoa Ele é esperta Ele sabe O que ele está fazendo É Amigo Vou ser sincera A farofa da minha mãe Ela faz uma farofa muito boa Juro Esperava Esperava Você deu farofa Ela odeia o vapaça Eu sou Não é que eu odeio o vapaça Eu como o vapaça Mas assim Eu prefiro sem E você? Eu não gosto Eu odeio O vapaça é nada a ver Né amiga? Tipo Pode ter Mas nada a ver A minha mãe Que minha farofa E vamos de Chester É isso A gente gosta do Chester Se por favor Meus amigos Só tem bem de Bom Quase tanto tempo Que eu não vejo Minha amiga Mas eu já sei Eu vou lá E vou lá É Ai amiga Queremos vídeos de dança Estilo Lisa Blackpink Olha Podemos Mas assim Vamos A gente podia fazer Um vídeo de dança Complexo um dia Que leva tempo E eu amo fazer cover Eu quase nunca faço Tipo de verdade Assim sabe Mas eu podia Investir nisso aí Meu E vamos de coreógrafos Pra me ajudar Fazer uma coreografia show É porque tipo Tem uma diferença Entre ser dançarino E coreógrafo Sabe E ai as vezes Eu posso até fazer Um vídeo de dança legal Mas ai eu tipo Fico meu Tem uns coreógrafos Que fazem uns negócios show E não que eu não faça algo bom Mas ai eu não sei Dizer se o meu Tá bom Ou se não tá Sabe Ai eu fico assim Coreógrafo Bom gente Eu vou começar A ligar pros fozinhos Lindos Da minha vida É Caio corre aqui Imagina o Caio Começa a coreografar Meu canal do Youtube Mas eu juro que Quando eu estiver no ensaio Será que se eu pedisse Ele ia ajudar Eu acho que assim Viu Se falar Ó Caio 30 segundos Dessa música aqui Me ajuda Eu acho que ele ajuda O que que é esse quadrinho aqui Tem um monte de coisa Nesse Nessa 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 barra aqui De coisa Que eu não sei o que é Tô falando tudo estranho Bom Vamos lá Vou ligar pra primeira pessoa Tem vários amigos meus aqui Todo mundo vem me ver Vocês me amam mesmo Até a Sasá Que tá do meu lado Tá me assistindo Ai gente Esse povo me ama Cadê gente Que não existe As pessoas Calma Deixa eu ver Liga pra mim O João João Eu até ligaria pra você Mas tem muitos Fãs aqui Que querem Receber minha ligação E você Me vê sempre Então Eu vou ligar Pro Sunshine Da Anne Quando eu ligar A pessoa não me aceita É a maior frustração Da minha vida Conexão Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Oi Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai calma Tô calma Nossa Onde vocês estão? Calma Eu vou falar isso Eu sou emocionada Qual é o seu nome? Laura Laura Prazer Laura Eu tô te conhecendo Como o São Jorge da Anne Por enquanto Quantos anos você tem? Oito Oi Que bonitinha Eu vi que sua casa Tá tudo decorado De Natal Eu vi sua árvore Que gracinha E você tá acompanhando O Natal do Sunshine? O que? O que? Você tá acompanhando O Natal do Sunshine? Se você não tiver Vou te explicar o que é Tá bom Nem sei o que é Mas se eu soubesse Eu acompanhando O Natal do Sunshine Pra você não perder O Natal do Sunshine Tá travando aí Mas eu acho que você Tá me escutando É um projeto Que eu fiz de Natal Com a central de fãs E todos os dias Eu libero uma surpresa Diferente Até o dia do Natal Então Pois é E hoje Foi liberada uma surpresa Muito legal Hoje foi liberada Uma surpresa Que eu abri Um canal meu Um canal da Anne Gabriele E já tem Um vídeo ali De estreia Que vai ser A surpresa do dia 24 Que vai ser Um cover Que vocês tanto pedem Vai ser um cover legal Então você já vai lá No meu canal Já se inscreve E já bota o lembrete Pra você não perder O cover, viu? Tá Tá bom? Ai meu Deus Nada pra me ligar Aceitar Meu Deus Calma Calma Eu vou tirar um print Eu vou tirar um print Pode tirar Vai Eu não sei né E o print Senão ninguém acredita Calma Calma Que eu não tô conseguindo tirar Ah Que raiva Vai Tô posando Tira Calma Espera Por favor Ai Cala 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 Meu Deus Que foi Deixa que a mãe Tira Ai que foi Arrasou Arrasou Conseguiu Tudão Mas ó Vou trazer Te conhecer Laura E acompanha o Natal Do Sunshines Viu? Vou Tá bom então Manda um beijo Pra família Feliz Natal Boas festas Muito felicidade Muito felicidade pra tu Tudo de bom Aproveita Sua família Beijo Tchau Beijo linda Tchau Tchau Primeira ligação feita Gente Eu sempre racho o bico Não adianta Eu racho o bico por dentro Vamos lá Tudo Gente E você Gabriela Gabriela Me conte Você viu o meu projeto De Natal Se você não viu o meu projeto De Natal Me fala o que você achou Depois Me conte Que eu vou estar honrada Em saber Da sua opinião É Gente Também no Esse Natal do Sunshines Pra quem não sabe Eu pensando que todo mundo Já sabe o que era Mas se vocês não sabem Eu já expliquei aqui E tiveram várias surpresas Já começou tudo no dia Na verdade no dia 15 Mas no dia 15 Foi tipo um teaser Assim sabe Então a surpresa mesmo Começou no dia 16 Pra frente E tem um vídeo De eu O João A Sassá E a minha mãe Dançando Mean Girls Sabe No Meninas Malvadas Que no final Elas dançam Jingle bell Jingle bell A gente Dançou Meninas Malvadas E ficou tudo Sério João Lom A nossa Regina George Quem será Que vai ser A próxima pessoa Eu Natal do Sunshines Com a mesma Divulgação do Cromática Era assim a Divulgação do Cromática Ou ele tá zoando É o meme Aqui é o São ideias Que a gente tem É muito engraçado Eu e a equipe Quando a gente se junta Pra fazer um projetinho A gente Pensa assim Vou fazer um projeto De Natal Uma coisa fofa Pros fãs E aí sai um projetão Que tipo Envolve Equipes Gravações Dias sem dormir Roupas Looks É sempre assim Nunca vai uma coisa Pequenininha Porque a gente simplesmente Não consegue Então é isso As coisas pequenininhas São isso aqui Eu de coque Porque não quis Lavar meu cabelo Gente o chuveiro Da minha casa Tá muito quente Mamãe se você Estivesse assistindo Essa live A gente tem que Trocar esse chuveiro Você tá entendendo O chuveiro Tá muito quente Muito quente mesmo Não dá Quer ver se é a próxima pessoa Sim eu tô lendo Tudo mesmo Escrevam É porque às vezes Não é distribuído Você sabe né Às vezes tipo Seleciona aí Mas eu tô lendo Tudo que eu posso Marcele Que saudade de você Um beijo O chuveiro tá ficando fogo Mãe Mamãe Tá cada dia mais quente Hoje eu fiz assim Porque não deu Eu falei Frio não Mas pelando também não dá Aí eu falei Vou lavar o cabelo não Aí eu fiz esse coque aqui Eu tava dormindo Eu dormi a tarde inteira Hoje sabe quando eu faço isso? Nunca De dormir a tarde inteira Ah mas é que eu também Não dormi a noite Então é meio que Compensa Eu espero que eu consiga Dormir a noite mesmo Não esqueceu desse fato Mas tá tudo bem Tá bom vai gente Só tá me humilhando aqui Eu vou escolher outra pessoa Pra ligar E vamos de entretenimento Parte 2 Ah eu queria ligar Pros meus amigos Mas assim Essa live é dos fãs Tá gente Então eu amo vocês Mas eu vou ligar Pros meus fãzinhos A Rafa tá aqui Oi Rafa Tudo bem? Um beijo A minha amiga O pessoal não conhece Eu acho Mas eu conheço É isso que importa Vamos lá Gente Foi só você dormir Que a Ariana ficou noiva Pois é Vai gente Cadê Cadê as mensagens De me ligar Me liga Aqui vida Aqui Any history Vamos lá Imagino que se passa Na cabeça da pessoa Quando tipo Eu tô ligando Monotoshi Um beijo pra você Mono Ele que ajuda Oi 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 Tudo bem? Meu Deus Eu tô muito chocada Tudo é possível É a magia do Natal Ai meu Deus Ai Eu tô perdendo Desmai não Desmai ou não Ana Eu não sei se você lembra de mim Mas você fez chamada No dia do meu aniversário Tá fecha né É mesmo Sim Olha Tantas pessoas Mas Eu acredito em você Qual que é o seu nome? Ana Sofia Ana Sofia? Como você está Ana Sofia? Eu tô muito bem Ai meu Deus Meu Deus Tudo Ai eu tô Tô tremendo Quantos anos você tem? Eu tenho 12 12 Quem tá aí com você? Que eu tô vendo Você tá falando com alguém É a minha prima E o meu irmão Entendi Eles estão compartilhando Esse momento com você De tudo E você? Você viu o Natal do Sunshine Né? Ou na Bênia? Eu vi Ai As fotos Você é loira Nossa Você gostou das fotos? Aceita Pois é Deu um trabalho Pra colocar Aquele cabelão Mas Ficou tudo né Foi a primeira vez Eu acho que eu Vou ter uma lace mesmo Tipo Diferentona Do meu cabelo Nossa Eu achei Maravilhoso Tipo Ficou diferente Já Do que Você já fez E mais Aquela foto Nossa Ficou lindo Lindo Eu sempre Eu sempre vou Buscando Coisas Diferentes Aí eu achei Um conceitinho Lá E eu nem Tinha pensado Na peruca Quem pensou Na lace Foi O João Que ele falou Ah queria botar Uma lace Loira Pra você fazer Isso Não sei o que E aí eu falei Vamos E aí foi tudo Foi demais Ó vou contar Um segredo aqui Será que eu conto O segredo Eu revelo Vou contar Agora né Já comecei Não tem como fugir Ali tinham Duas perucas A gente teve Que fazer um bem bolado Pra fazer aquele penteado Minha cabeça Tava pegando 90 quilos Aham Eu tava assim Duas perucas Pois é E vocês se inscreveram No canal? Não Eu tava vendo As stories agora Aí eu ia Se inscrever Aí você começou A live Aí eu Não Não vou perder A live Fez certo Que eu te liguei Foi Vai que ela me liga Deu tudo certo Deu tudo certo Viu gente O painel Eu posso tirar um print Mas depois disso aqui Então O painel Pode Mas só se você Depois for lá E se inscrever No canal Tá bom Eu vou Com certeza Vamos de print Vamos de print Ai meu Deus E vamos de travar No print Ai foi Ai meu Deus Eu sempre acho Um momento do print Mais engraçado Que tipo Eu tenho outras 20 mil pessoas É que meu salário Ligou na hora Chega Deu Um medo Um gelo Não Tá tudo bem Ainda bem Ai Ainda tô tremendo Ainda não Tô conseguindo acreditar Tudo certo O resto do mês É Eu não sei se você lembra Mas foi quando Da primeira vez Que Que você Você seguiu Aquele fã clube Dona United Que eu transformei Agora pra você Sério Ai meu Deus Mas onde você é Caraca Caraca Quem é É a sua mãe É a minha mãe Ela tá Chocadíssima Muito chocada Que bom Que ela tá feliz Mas ó Eu tenho vários Outros pessoas Pra ligar ainda Então Eu vou me despedir Com você já Mas foi um prazer Falar com você de novo Viu Foi também Um prazer enorme Um beijo linda Ai eu te amo Muito beijo Tchau Tchau Gente Ai que fofa Muito fofa E a mãe chegando Meu Deus Ai Errei Amei demais Ela é muito fofa A gente Não desistam Dos seus sonhos Pera que vai dar certo Aqui tipo 21 pessoas É difícil Ligar 21 Mil pessoas Meio difícil Tem uma voz Aí no fundo Então Então Nossa O momento Do print É sempre Um momento Bizarro Pra mim É o verdadeiro Segundo Fado Trava Na beleza Você para Aqui ó E espera Aí todo mundo Fica te olhando Cadê essa pessoa Aqui Que estão falando Pra eu ligar Se eu te achar Eu te ligo Cadê Vou procurar Não acho Ih Vamos lá Socorro Que eu não sei Pra quem que eu ligo Esse é um momento Muito difícil Pra mim A Liliana Que está dentro De mim Chora Aí eu fico assim E se eu fizer Uma escolha Ruim E se isso For um fã clube Mas na hora Que eu ligar Vou ser um Doido Que vai estar Pelado Do outro lado Eu morro de medo De ligar pra alguém Tipo Doido Sabia Porque Eu vou fazer o que Vai Vou ligar Unido Unite Salome Mingue O sorvete Colore O escolhido Foi Vou Vou Nossa Gabriel Que fundo do post Esse comentário O escolhido Foi Não escolhi ninguém O escolhido Foi O escolhido Foi Vou ligar pra tu Não Peraí Vou ligar Agora Oficialmente Nossa Eu não consigo Achar alguém Que fala assim É essa pessoa Calma Vamos lá É Berrando É uma hora Eu vou ter que escolher A minha amiga Tô tensa pelas pessoas Eu sou assim Indecisa Esse é o meu jeitinho Vocês devem tá tudo assim Meu Deus É agora Vou ligar pra você Um, dois, três e Ai Liguei Pronto Fiz minha decisão Pode ser uma pessoa Como pode ser um doido Vamos ver Vamos lá Tá tudo certo Mulher Tudo bem? Tudo e você? Mãe Acabou Acabou de me ligar A Anne Meu Deus Meu Deus Vitória Gabrieli Vitória Gabrieli Somos charados Somos Meu Deus E aí Como você está De onde você é Eu sou de Arasatuba Interiorzinho O seu quarto É só decorado Com artistas Que você gosta É Tem Taylor Demi One Direction Meu Deus Que incrível Gente Você me ligou Num momento Assim que eu estou Com o pé Né Meu Deus O que você fez Com esse pé Ai Eu tinha um ossinho Que saiu Assim do nada Ele falou Ah Vou sair Como assim Eu nasci com isso O médico falou Que são cisco Ah Ai as vezes Tipo O osso Fale assim Vou sair É tipo Ele era mó pra fora E doía muito Que loucura Mas vai ficar tudo bem Sim Vai Graças a Deus Que bom Então vai ficar tudo bem Eu também acidentei meu pé Esse ano Aham Lá em Dubai Né Sim Você viu né Então Você acompanha de perto Os meus perrengues Eu sou muito azarada Com essas coisas Tipo No meio do deserto inteiro Eu vou andar bem Onde tem uma pedra Coberta com areia Mas tipo No deserto inteiro Imaginando os desertos Eu falo assim Eu quero andar aqui Que tem uma pedra E eu Eu tava com uma bota Eu tava com a minha bota preta Sabe aquela Grandona Então mesmo Eu vou chutar Um caminhão Que não vai dar nada Mas Alguém da equipe Olhou pra mim E falou assim Tira a bota Porque ficar com o pé Na terra É tipo Comprovado Que é tipo Que cura Sabe Que é bom pra você Nossa Verdade Tipo Tirei a bota E é verdade isso mesmo Tipo Passar tempo Com o pé na terra Faz bem mesmo Aí eu falei Ah Vou aproveitar Cheio de areia aqui Tô em contato com a natureza Terra Tudo Me ferrei né A natureza Aparece a pedra Pois é Foi bem Mas como machucou Se você tinha ido para a nossa sauna Ou tipo Infeccionou Ou só tava doendo mesmo Não Luchou meu pé Luchou meu dedo E eu tive que ficar Nossa Pois é E eu sou uma pessoa Que eu não gosto De ficar assim Fazendo nada sentada No Sabe No botão de reserva Eu ia pros ensaios E o Nick Coreogra e Felipe Ficava Senta 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 Não precisa dançar não Senta ali E eu consigo Eu consigo E eu ia lá dançar Lógico que eu não passava Do meu lipídio também Porque não adiantava Mas Eu Ah é ruim né Aham Olha Você tá acompanhando Natal do Sunshines Eu acho Aham Arrasou Pisou É Agora O que que eu ia falar Eu sei o que eu ia falar Ah tá Do canal do YouTube Você já foi lá Se inscrever Você está animada Pro cover Lógico Que bom Que bom Discovery vai ser bom Tô animada também Pra sair E esse canal Vai ser um Um canal especial Pros conteúdos Maravilhosos Super bem produzidos Ai Deu um oi Para a Anny Gabriela Pelo amor de Deus Ai gente Olha Vamos tirar nosso print Antes que a gente esqueça Vamos 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 Pronto Foi Foi Arrasou Olha Foi um prazer Falar contigo Espero que seu pé melhore Obrigada E que você curta muito Muito mesmo O seu Natal E ano novo Pode deixar Você também Viu Tá bom E se nada der certo Não se preocupe Porque Terá conteúdo No Natal Então Tudo estará salvo Beleza Um beijo Linda Um beijo Um beijo pra você também Tchau 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 Vitória Vitória Gabriela Liguei pra ela Ai ai E agora Ficou aquele momento De tipo Lendo os comentários Absorvendo o que rolou Deixa eu ver Quanto tempo Eu tô aqui já Pra ver Eu vou ficar Uns 40 minutinhos Aqui falando com vocês Tá É difícil esse filtro De tipo Quem é Fc Fc Fake Eu não sei o que Fazer Amei a amiga do Cisto Ela é fofa Eu gostei dela também Ai Mari E ir pra sua casinha Em janeiro Complicado Neste momento Mas É Tem um lugar Aí do Brasil Que vai me receber Em janeiro Só deixa no ar Tchau 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 Mas não vou falar Onde vai me receber Menina Que salto bafo Aquele look do natal Eu sei Aquele look É tudo Ah Aquele look inteiro É da Maison Alexandrine Que inclusive Vestiu Ninguém mais Ninguém menos que Beyoncé Tudo pra mim Vou ligar pra tu Gostei do nome Do seu É Ligar pra tu Gostei do nome Do seu Hoje Ah Estou sendo encolhida Pelos mosquitos Gente Que isso Que isso Tudo bem Oi Tudo bem Tudo bem Qual que é o seu nome Mariana Mas como é isso Que eu sou mais de PC Te conheço Te conheço Eu sabia Eu vi o seu rosto Mas eu falei assim Acho que não Acho que não Sou eu Você é muito bonita Eu sempre vejo suas fotos E fica assim Minha filha Olha quem fala Sem maturidade nenhuma Tudo bem Tudo ótimo Você é de Portugal, né? Assim É complicado Eu sou mineira Mas eu moro em Portugal Sim Ah, entendi Porque eu vejo Que é Mari de Portugal Que te chamam, né? A Mari de Portugal Minha filha Isso é uma longa história Mas pegou E ninguém me reconhece mais Sem ser Mari de PT Então virou Mari de PT Pra sempre É, porque eu falava Ué, você é de Portugal Mas você tem Um sotaque brasileiro, né? Sim Tem horas que não Tem horas que eu tenho Um sotaque É, tipo É misturadinho Quando você falou horas Agora são horas que não É, assim Eu não forço muito Porque senão tem vergonha Mas tem gente que fala Mari, manda áudio Manda áudio E aí eu fico Eu quero ouvir sua voz, Mari Mande áudio Gente, que mico O pessoal falando O quarto da Blysis Só porque tá vermelho ali, ó E não dá pra ver É misterioso Seu quarto é uma luz vermelha É sombrio É porque eu não tô arrumada mesmo Tô de pijama Aí não dá pra ligar a luz Tá tudo certo Eu me arrumei pela metade também Me arrumei assim, né? Botei só uma maquiagem Porque meu cabelo Continua na mesma derrota Não sei se eu acompanho A live desde o começo Mas no começo Eu comentei que Meu chuveiro Tá saindo lava, né? Não é nem mais água De lá Tá um negócio quente Que não dá mais É de luta que a gente vive É de luta É de lutas que a gente vive Exatamente E aí eu falei assim Eu vou lavar o cabelo Com essa água Eu tô assim esses dias Aqui tá super frio Aí eu fico Chances de eu lavar o cabelo Nesse frio Zero É Aí eu não lavo Quantos graus tá aí? Tá muito, muito frio mesmo? Não tenho ideia Agora não tenho ideia Mas esses dias Tava dando uns 12 Aí às vezes A gente ficava mais frio Ai, um friozinho Um friozinho Aqui tá um sol de rachar Hoje deu tipo uns 34 graus Eu acho Saudades 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 de calor Sério, saudades Sempre só Fim do ano Verão 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 Eu amo fim do ano Verão Mas eu também gosto do inverno Já vi os dois Hum Eu morava no Brasil Ficava Nossa, eu amo calor Eu amo frio Ai, deve ser tudo Passar o Natal no frio Aí o primeiro Natal Que eu passei aqui Morrendo de frio Eu fiquei Me leva pro Brasil Quero passar na praia Então O Natal que eu passei Vendo neve Assim, tinha um ar de Natal Sabe? Tipo Aquele Natal que a gente vê na TV Exatamente Aí eu falei Nossa, tudo Mas assim No fundo No fundo Eu adoro uma praia Viu? Adoro tipo Tá de biquinão Do Natal É top E ano novo também, né? Nossa, é tudo Eu tava inclusive montando uma casinha Sabe? Aquelas casinhas de Gingerbread, sabe? Sei Ah, minha Então É super essa vibe Assim Eu tava lá montando Ai Hoje Enfim Eu não posso dar spoiler Porque é conteúdo Mas eu tive que buscar essa Essa Não é conteúdo do Natal do Sunshine É outra coisa Mas eu tive que buscar essa casa aí de gingerbread E fui até o fim desse Brasil Pra tentar achar Fracassei E aí eu fiz um bolo É E aí eu Mas tem receita Às vezes Não sei A questão de forminha Mas tem receitas Não sei se dá certo Ah, mas é uma rolê Você acha Que eu vou fazer o biscoito Vou fazer a parede Vou fazer Ih, não É muito rolê É bem rolê Eu comprei pronto Só montei e decorei Então, é Tem os kits prontos Aí tava dizendo Que tinha um mercado aqui Que tem parte da minha casa Eu fui nesse mercado Tavam falando que não ia ser distribuído Até, sei lá Dia 21 Falei Ah, já era, né? Aí Foi Foi com Deus É Deixa pra lá É Bom É a pergunta que eu vou perguntar Pra todos hoje Mas eu espero que você Diga sim Você se inscreveu No meu canal? Claro, minha filha Viu? Eu sempre soube Ah Eu tenho Notificação ativa Pelo meu portal Pelo meu portal Pelo meu perfil Pela minha conta reserva Pelo Ani Gabriel de Portugal Pelo Ani Nation Brasil Que são os portais Que eu faço parte Então Não tem como não ter visto É o apoio É o apoio Que a gente espera Desse Brasil Porque dá trabalho Dá, viu? Pois é Nossa, a gente teve que fazer Esse Natal do Sunshine Em, tipo Poucos dias Assim E aí foi Indulida Você chegou de Dubai Já, tipo E vamos de projeto E a gente teve que A gente não Tipo, não tá tudo Finalizado ainda Então, às vezes Tá saindo as coisas Mas a gente tá gravando mais Sabe? Aí a gente fica assim, ó Só no surto Mas dá tudo certo no final Sim É o que importa É o que importa Olha, agora Vou me despedir de tu Adorei seu chapéuzinho É Bad hair day Ah, eu te entendo Um beijo E boas festas Por aí no frio Pra você também Muito obrigada Ah, não Esqueceu Do print Ah, mas eu vou salvar a live Aí vocês tiram o print Depois Quem escreveu? Nem frio, nem calor Zero graus Pra mim tá ótimo O Edu, né? Eu acho O print O print A gente esqueceu Mas tudo bem Vai ficar salvo Em algum lugar Essa live No IGTV Nem que seja Por 24 horas Se não A gente faz um esquema Não se preocupem Que vai dar tudo certo E outra Eu confio no portal Com certeza tem outra pessoa Do portal aqui Que conseguiu um printzinho, né? Quanto tempo estou aqui? 35 minutos, hein? Nossa, eu ainda tenho que gravar Gente, hoje Eu tenho que gravar um negócio Que eu esqueci E Eu estou, assim Sem condições Pra Entrar na frente Daquilo Mas a gente finge Ui, gente Que soco sem fim É esse Que se instalou Na minha pessoa hoje Anny Seus fãs me cancelaram Poxa, amiga O difícil Mas o cancelamento Chega pra todos Não se preocupe Tá tudo bem Estamos com você Faz parte Faz parte da vida Ser cancelada O patroa vai descansar O neguinha cansada Nossa, não, gente Calma, tá tudo bem Tem energia Tem energia de viver Inclusive, galera Tinha um livro Que vocês sempre me indicavam Que eu já tinha esse livro Só que com a mudança Esse livro sumiu E eu nunca tive a chance De ler E eu achei esse livro Ontem Anteontem Que é esse aqui Todo mundo fala Vai ler esse livro Vai se educar a mulher Aí eu falei Tá bom Eu já tenho esse livro E eu estou tentando Mas ele sumiu Na minha casa E ontem estava lá A caixinha Dele Aí eu falei Achei meu livro Agora eu vou me educar Tá tudo bem Falando em cancelamento, né? A gente lembra dessas coisas Gente, hoje eu assisti Um documentário topíssimo Sobre comida Mas, ai Que difícil, viu? Porque eu assisto essas coisas E eu quero mudar meus hábitos Mas é difícil Eu como muito bem Mas eu, tipo Enfim, é um assunto meio complexo Depois eu falo sobre isso Em outra live Quer ser Nicole Baus? Vai estudar Ah, minha mãe Mas estava na caixa dos livros Não, é porque eu fui No escritório um dia E, tipo Não estava esse livro Estava aqui, ó No futuro Quarto da Belinha Estava com outros livros também Mas ele não Não estava lá no escritório Aí eu achei que não Deslize junto Jogo Jogo Do nada, né? Eu te aplico E colocamos na caixinha Obrigada, gente Que eu estava procurando esse livro Eu já estava Eu estava crente que tinha sumido Eu disse Eu vou ter que comprar outro mesmo, né? Tem muito livro nessa casa mesmo Gente, vocês não estão preparados Para quando eu estiver, tipo Multimilionária, assim E eu tiver uma casa Eu vou ser tão absurda Que eu amo essas coisas De Eu vou estar Minha biblioteca vai ser Que nem a da Bela Minha casa vai ser, tipo Aquela Vocês falam Pra que tudo isso? Credo Como que uma pessoa mora aí, meu? Ela se perde Sozinha Vai ser minha casinha Que eu amo Amém É isso aí Eu vou colocar Meus amigos Para morar Cada um E eu canto A casa A gente nem vai se ver De tão grande Que vai ser Brincadeira Vai tirar a carta De habilitação Quando? Bom Estão me ensinando A dirigir Mas Quando essa carta sai É quando eu tiver tempo, né? Nossa, já vou te visitar A vestida de Bela Venha Aí eu vou ter aquela escadona Que arrasta assim Não, não, não Eu vou cantar a música da Bela Enquanto eu sou Eu vou ter a biblioteca Só pra fazer a cena Tudo é igual Mas não é essa cena Ala, leste, oeste Qual é a ala? É essa mesmo? Ala, leste, oeste Que não pode entrar Bom, gente Eu acho que eu vou ligar A carta sai em breve Sim Em breve a gente não sabe Em breve é assim Indeterminado Mas espero que seja esse ano Espero não Vai ter que ser esse ano Que eu não aguento mais Não dirigir Eu amo uma independência Minha paixão é independência E aí Às vezes eu Mas também minha mãe Ela vai começar a ficar Ela vai começar a falar Vai no mercado Meblida Quem sobrou Tá achando que era Bela de Crepúsculo Apaga Um amigo Não A Bela da Bela Fera Que coisa Bela do Crepúsculo, amigo Que ofensa Vai almoçar Lurina, esquece de tirar A carteira internacional Porque eu quero carona Tá bom Anotado E você Vai tirar sua carta Ou vai ficar dependendo aqui De mim Eu vou ser aquela Aquela pessoa Que não vai poder Curtir o rolê No último dia Porque tem que dirigir Vou ter que dormir cedo Pra trazer vocês Da praia Tudo bêbado Gato e babado Do assalto Já tá com outro céu Estou com o meu antigo Aquele que tava Caindo aos pedaços É ele Tudo na paz Senhor Gente, vou ligar Pra última pessoa Tá Eu vou soltar essa cantada Sabe qual a diferença De você e o meu boné É que o boné Eu consigo tirar Da minha cabeça E você não Top É assim, amiga Pra quem que a gente fala É sério Que ainda vai custar Mais de 10 mil reais Pra tirar a carteira Fica com Deus Que não vai sair Essa carteira De Dubai, não RT, se você chorou Vai chegando atrasados Os comentários Sabe, é meio difícil Ah, eu vou ligar pra você Que eu quero saber Quem você é Pronto Meu Deus Oi 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 Meu Deus Tudo bem? Tudo Meu Deus Meu Deus Eu tô muito feia Qual o seu nome? Duda Meu Deus Mãe, a Anny Tá falando comigo Tô tremendo Respire fundo Meu Deus Meu Deus E aí Como você tá? Eu tô bem Tô bem feliz Tô falando com você É Duda, né? Pra não esquecer Tem cabelo roxo Amor Amei Amor Ai, gente Eu amo essas dílias Eu amei Que bom Meu Deus E aí Como foi seu dia? Meu dia foi Incrível Começou com ele Ele começou muito cedo Tipo, 3 da manhã Mas Eu fui voar de balão Não sei se vocês assistiram Meus stories Foi o Eric Mafra Você sabe quem é? O Eric Mafra Vi, aham Então, o Eric Mafra Ele é um amigo meu E ele me chamou Pra andar de balão Com a Nathalie Nery E a Ana Cardoso E a gente voou E foi a coisa mais linda Desse mundo A gente fez um pedido Quando a gente tava lá Pertinho do céu A gente fez um pedido Pra todos nós E Pra gente mesmo Aí Foi lindo A gente pousou no meio A gente pousou no meio De uma plantação de laranja Assim E a gente tava longe Já Porque eu não sei se vocês sabem Mas o balão Não tem como controlar Pra onde ele vai É o ventre, né? Que leva Aí a gente foi parar Muito longe Assim Aí uma van tem que te buscar Ó, eu vou contar essa tour Depois que eu desligar Com você Mas Eu vou contar essa tour Fique na live Que eu vou contar essa tour Do balão de hoje É Tá bom Mas O que que eu tenho pra te falar? Olha, a sua página é tudo Você gosta, meu Deus Eu gosto Eu amo ver os desafios, viu? Às vezes eu tenho umas roupas assim Eu fico assim Vamos ver se eles vão descobrir de onde é Sério? É E vocês acham Não sei como vocês acham O que que vocês fazem pra achar? Vocês vão tipo pesquisando site em site? É Às vezes eu geralmente procuro Nos sites que você compra Às vezes, por exemplo Moletom Geralmente da Overcome, né? Ou da Prove Eu tenho muita roupa da Overcome Mimo sempre Amo Eu também E ou eu coloco no Google Ins Ou eu pesquiso no Google Informações da Roupa E tento achar Ou o seu estilista, né? O Caio Me ajuda às vezes Ah O Caio dá um Empurrãozinho também Tá? Arrasou Arrasou Aí eu vejo lá Eu fico Às vezes você expõe os preços E eu fico assim Ai Meu Deus Que bom que você gosta Eu adoro Adoro a sua página Mas você tá bem? Você tá nervosa? Não Sim No celular Você tá desmaiando A câmera não tá parada, né? Meu Deus Não tem problema Fica em paz Acontece É E o Natal do Sunshines Como vai? Você já pesquisou os looks Do Natal do Sunshines? Já Já entrei em contato com a marca Mas até agora Nada É Mas tudo bem Fala pro Caio também Que ele te ajuda É E qual foi a surpresa Que você mais gostou Até agora Do Natal do Sunshines? Disso A live Porque fazia muito Não É Você fez uma live Tempo Só que eu perdi Mas tipo Essa aqui Eu amo quando você faz live São as maiores partes Ah Que tudo Eu também gosto de fazer live aqui Tinto saudade Hum? Sinto saudade Das lives Hum Olha Não se preocupe Eu tento às vezes, sabe? É que É que é complicado E as sociais É um assunto complicado Vou te dizer É um assunto delicado Aham Mas Meu sonho É uma live sua Com a Madison De Julie And the Phantom Sério Seria tudo E vamos De chamar a Madison Pra gente fazer uma live juntas Vem aí Espero Espero que venha Também Ela é tudão Ela é uma fofa É Mas vamos tirar print Verdade Meus amigos São aqui Não esquecem de tirar print É que aqui tá travado Eu Tá tipo Muito travado Ah o meu tá travado? Não É tipo É minha internet mesmo Ah tá Minha internet tá tão boa Mas vamos lá Vai Eu vou posar aqui E a gente fica aqui ó Trava na beleza Vai Ah eu não sei se vou conseguir Porque tá travado Mas vamos lá Foi? Eu espero que tenha ainda Eu não vejo daqui Mas qualquer coisa Eu vou salvar essa live Tá bom De jeito que der pra salvar Pra vocês não perderem também Aí vocês Tiram o print depois Qualquer coisa Mas foi ótimo Pode perguntar Vai Qual é o seu personagem favorito De Grey's Anatomy Ai que pergunta difícil Tem tantos né Ai eu amo Mas todo mundo que eu gosto Eu não posso dar spoiler É que assim Essa série também já existe há mil anos né Não tem como não falar sobre Eu gosto muito Da Addison Eu não gostava dela no começo Você gosta da Addison? A Addison Não sei como falar Você tá travada amiga Não me deixe A que nunca morre é a Meredith A Meredith é né Tipo ela é top Mas assim Não é minha favorita Eu gostava muito da Kelly Ela tá sumida Mas eu espero que você esteja me escutando Cadê tu? Não é Ah é difícil também É que eu gosto de tanta gente Eu gostava muito Muito da Alexi E do Mas eu gostava do Você sumiu Foi já E eu tô escutando Eu tô escutando Um Meu Deus Mas Eu vou me despedir de você Porque você tá travada Mas Boas festas Eu não sei se você tá me escutando Mas boas festas E obrigado por conversar comigo E ela foi Eu nem tirei ela Mas ela foi embora Foi com Deus Mas é isso E de Glee gente Meus personagens favoritos de Glee Difícil demais também Mas eu gosto muito da Eu gosto muito da Da Santana Ela era tudo Outro assunto que eu fico meio sensível Aí eu acabava Eu espero que ela esteja bem Eu tava com um pouco de medo dela Tava tipo tremendo Eu tava com medo dela Mas gente Eu vou contar a história do balão agora Ela Tô te vendo aqui Que bom Você tá aqui Vou contar a história do balão Bom Voamos de balão Tô tudo certo no começo Tudo feliz Voamos Aí O balão Ele não tem tipo uma direção Você não direciona pra onde vai o balão O balão vai pra onde o vento quiser Entendeu? Então vai batendo o vento O balão vai voando É E na hora que você pousa Você pousa onde tipo Onde você vê que dá pra pousar Você vai abaixando o balão Até que você pousa A gente pousou tipo muito na frente Do lugar que a gente tava E perto de lá Tinha a Marinha Brasileira E aí se você Marina Marinha Marinha Ixi Pugnamente Tudo bem Se você pousasse na parte do exército Aí eles podiam aprender o balão O maior rolê A gente tipo pousou bem do ladinho E o que acontece Isso já era muito longe Que nem eu falei E uma vã tem que ir até o lugar Que você pousou Pra te buscar Só que pra dar acesso Ao lugar que a gente tava Tinha que passar pelo negócio Propriedade do exército E aí o exército não queria deixar Então a gente ficou um tempo lá Esperando essa vã chegar E ninguém achava a gente Aí acharam a gente A gente teve que ir andando Até o lugar que a vã tava Porque a vã não podia entrar lá Porque o exército não queria deixar Aí veio o exército Com o Rottweiler E um monte de arma Pra acompanhar a gente A terra A parte da vã Aí a gente andou Tipo um quilômetro Mais ou menos Por isso que meu pé Tava todo sujo no final Eu tô cheia de carrapicho Até agora Eu tô cheia de plantinho Que caiu na cama E a gente andou até a vã E aí depois teve Uma hora andando de vã Até o lugar que a gente começou Sabe? Até a base lá dos balões Então a gente tipo Voou muito longe A gente voou muito longe mesmo Uma hora de viagem De vã Pra gente voltar E aí depois O carro, né? A gente entrou no carro Mais uma hora e meia Pra chegar em São Paulo Mas foi tudo Foi muito lindo Então O Rottweiler era fofo Mas assim O cachorro do exército Tipo você não pode, né? Ficar dando carinho Aí Eu acho que tem uma coisa assim, né? Que você não pode ficar Dando amor e carinho Aí eu fiquei assim Oi Cachorro Mas é grande, né? Rottweiler Eu amo Não Foi super tranquilo Assim, é que falando assim Parece que foi tipo Vai, vai, vai Sai da minha propriedade Tipo, não Isso foi de boa O cara chegou Só que a arma é grande Não tem como você não olhar Era uma arma enorme Era um rifle Sei lá o que era Com o Rottweiler E aí eles entravam No caminhão E a gente ia andando Uma trilha de terra Assim E eles atrás No caminhão Fiquei assim E o sol, gente Sol Mas a gente pousou Num negócio de laranja Lá Nos laranjais Que tinham lá E a gente aproveitou Para fazer Umas fotos Bem Taylor Swift Folklore Assim Com o balão Na nossa frente Anny Aventureira Sempre Patrô, eu tenho que ir Amo você Dorme bem Turma, bem Um beijo Bom, o estoque é 53 minutos Eu sempre assim Eu falo Vou ficar 40 Aí eu fico 53 Uma hora Uma hora e meia Nem para dar uma carona Exatamente o que eu falei Eles com aquele caminhão lá Com aquele Era tipo Como que se chama? Tipo uma picape Eu falei Deixa a gente sentar Na parte de trás E a gente vai Mas não A gente teve que andar Até lá Naquela lama E tinha uma Montanha Uma montanha não Mas era um Negócio assim Irregular Os bichos Tudo picando A gente Mas foi muito legal E foi tipo Uma aventura Não estou reclamando Não estou tipo Oh my god Eu pisei na lama E os bichos Me picaram Não Foi só uma aventura Uma aventura a mais Ai Mas meu pé Está coçando tanto Gente Já fiz Já encerrei As ligações De hoje É Mas Eu vou pedir Para todos vocês Se inscreverem Lá no canal Amiga Você está falando Comigo ou não? Eu estou Furando o meu raciocínio Aqui Eu estou assim Ah Não tem problema É que eu sou assim Eu preciso focar em uma coisa Senão eu fico louca Você sabe Eu troco de assunto Voltando Estava falando com vocês É Todo mundo tem que ir De qualquer jeito É todo mundo Eu vou Eu vou Eu vou Então gente Vai dormir Boas festas para vocês Acompanhem o Natal dos Chanshines Porque tem surpresa Até dia 25 de dezembro É E Se inscrevam no canal Da Anne e Gabriele Que agora é só da Anne e Gabriele Ainda tem o canal Da Central de Fãs Também Viu Como eu falei No canal da Anne e Gabriele Conteúdos produzidaços E elaborados E na Central de Fãs Vai ter Aquele conteúdo Tipo backstage Challenges E afins Então existem os dois Se inscrevam nos dois E já tem lá Um cover para estrear No dia 24 Então É isso gente Amo vocês Espero que vocês tenham gostado Da live E Um beijo É isso Tchau, tchau Boa noite